A Receita Federal adotou um moderno sistema de reconhecimento facial para identificar passageiros que chegam do exterior. A ferramenta vai ajudar no combate a crimes aduaneiros, como contrabando, e a outros tipos de crimes, como tráfico de armas e de drogas. O Felipe é auditor fiscal da Receita Federal e vai explicar para a gente como funciona esse novo sistema. Esse sistema funciona recebendo informações antecipadas de passageiros das companhias aéreas. Essas informações estão enviadas à Receita Federal, que fazem uma análise de risco. Detecinados passageiros são selecionados para fiscalização e a foto desses passageiros é, então, alimentada aqui nesse sistema de reconhecimento facial. Quando eles passam aqui pelo canal Nada a Declarar, aqueles passageiros que são alvos, eles são selecionados baseados nesse sistema. Obrigado, Felipe. Ao todo, são 32 equipamentos distribuídos em 14 aeroportos de todo o país. De Brasília, Ney Pereira.